Estou muito feliz, vim para ajudar, vim para ser mais um para conquistar os objetivos do clube. Um clube com imensa história e não há nada melhor quando a gente é bem recebido e é desejado. Sei que tenho uma massa adéptica exigente, mas isso também eu gosto. É mais um desafio na minha carreira e espero, com a ajuda de todos os meus colegas e todo o staff, que a gente chegue a um bom Porto, que será de sucesso, que é isso que a gente espera.